E aí, querido GXP Resolve! Sou eu, Saldiniz, aqui com vocês para mais uma questão de biologia. Vem comigo! A perfuração de poços para extração de petróleo causa soterramento do leite submarino, contaminação química e aumento da turbidez da água. Além disso, o vazamento desses hidrocarbonetos gera efeitos adversos, em especial ao metabolismo de organismos aquáticos, influenciando as cadeias alimentares de ecossistemas marinhos. Essas consequências negativas advêm das propriedades do petróleo. Uma mistura oleosa de substâncias orgânicas, de coloração escura, foco nisso aqui, tá, gente? E menos densa que a água. A consequência do vazamento dessa mistura na produtividade primária do ecossistema. Gente, a que se refere a produtividade primária de um ecossistema? Refere-se à atividade fotossintética. Quando eu falo de produtividade primária, eu estou falando da quantidade de matéria orgânica produzida por meio da atividade fotossintética, ou seja, a quantidade de matéria orgânica que foi sintetizada pelos organismos produtores da cadeia alimentar. Qual vai ser o impacto que isso vai ter na produtividade primária, gente? Como ele é uma substância de coloração escura e menos densa que a água, vai se formar uma película escura na superfície da água. Com essa formação de uma película escura na superfície da água, a penetração dos raios de sol, dos raios de luz na água, ela vai ser reduzida. Se eu tenho menos luz conseguindo penetrar na água, eu vou ter uma menor atividade fotossintética, tá? E quem são os principais produtores de um ambiente aquático? As algas microscópicas que estão justamente flutuando próximo à superfície da água, que chamamos de fitoplâncton. Então, a gente espera encontrar aqui uma redução da atividade fotossintética dos organismos produtores, especialmente do fitoplâncton, devido a uma menor penetração dos raios de luz na água. Então, vamos buscar algo referente a isso nas alternativas. Letra A. Redução da atividade do fitoplâncton, até aqui está ok, em decorrência da alteração da zona fótica, perfeito. A zona fótica, que é a zona da água que recebe luz, ela vai ser reduzida, uma vez que essa substância é escura, ela já acaba atuando como um escudo, impedindo a entrada de luz, e ela ainda vai ficar justamente flutuando sobre a água na superfície, por ser menos densa. Nosso gabarito já é a letra A, ok? Na letra B. Intoxicação dos animais filtradores em decorrência da absorção de óleo. Gente, isso acontece, tá? Porém, os animais filtradores não atuam na atividade de produtividade primária, tá, gente? Eles não participam desse processo. Se são animais, não são organismos que têm atividade fotossintética. No item C. Bioacumulação do óleo no zooplâncton por causa da sua agregação. Eu tenho bioacumulação de óleo no zooplâncton? Posso ter, sim, bioacumulação de alguns compostos aí desse óleo? Posso. Mas, de novo, zooplâncton não é ser fotossintetizante, ele não participa da produtividade primária, então não se refere ao que a questão está falando, ok? Mortandade dos peixes causado pela obstrução de suas brancas. Isso é um problema causado pelo vazamento de óleo? É, mas, de novo, não se relaciona à produtividade primária, uma vez que peixes não realizam fotossíntese. Letra E. Dizimação da população de bentônicos pelo seu sóterramento? Não, né, gente? Seres bentônicos são seres que ficam no fundo, tá, sobre o substrato rochoso, arenoso, e não vai haver sóterramento dos seres bentônicos, né, galera? Até porque a gente está falando de um óleo que é menos denso, então ele não vai afundar, ele vai flutuar, ok? Então, o nosso gabarito aqui, de fato, letra A, com isso a gente finaliza mais um EXP Resolve, aguardo vocês na próxima, tchau, tchau!